As ações de combate ao Aedes aegypti continuam em todo o país. E uma delas é eliminar os criadouros do mosquito. Por isso, casas e prédios públicos em todo o país estão sendo visitados. Até agora, cerca de 41 milhões de imóveis em todo o Brasil já foram vistoriados. Sem trégua para o Aedes aegypti. É muito importante realmente que as pessoas eliminem os focos. Não basta tratar, tem que ser eliminados. As visitas aos imóveis para a identificação e eliminação de focos do mosquito que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus seguem acontecendo em todo o país. De acordo com o último balanço divulgado, já são cerca de 41 milhões de casas, prédios públicos e particulares e outras instalações visitadas por agentes de saúde, vigilância e militares, o que representa mais de 60% do previsto. A nossa expectativa é que agora a gente comece o segundo ciclo, porque vamos revisitar todos os imóveis, para assegurar uma manutenção do ambiente domiciliar, o ambiente comercial, os prédios públicos livres do Aedes aegypti. Tudo é vistoriado, mas além de identificarem possíveis criadouros, os agentes orientam a população. A recomendação é que as pessoas tirem 15 minutos por semana para verificar a casa, já que às vezes um detalhe pode passar despercebido. Nessa rua em Braslândia, cidade a cerca de 50 quilômetros de Brasília, dessa vez não foi encontrado nenhum foco do mosquito para a satisfação dos agentes. A região já foi visitada várias vezes. Aqui nós já fomos visitados, acho que umas 4 ou 5 vezes desde o início do ano. Todo mês o pessoal passa visitando. A maior parte dos focos do Aedes aegypti fica dentro dos imóveis, e conforme as visitas vão sendo realizadas em todo o país, o que tem se observado é que em média pouco mais de 3% deles tem um ou mais focos do mosquito. Com as ações de combate, o objetivo é reduzir esse índice de infestação para menos de 1% dos imóveis. Minas Gerais foi o estado que teve o maior número de visitas, mais de 7 milhões de imóveis, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Rondônia, Piauí e Paraíba já superaram a expectativa inicial. Em mais de 1 milhão e 100 mil imóveis, foi preciso retornar ao local para ter acesso ao interior. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em obter mais informações, então muito poucas pessoas rejeitam. A grande maioria, graças a Deus, está tendo uma boa aceitação. Na casa do Valdelício, a preocupação é para valer. Ele e dois filhos já pegaram dengue. A família sabe dos riscos do mosquito e tem consciência de que essa luta é de todos. Tem que ficar sempre de olho. Todo mundo, não é só um não, é todos brasileiros. Tem que ficar de olho nesse mosquitinho pequeno aí que ele é perigoso.